E aí gente, tudo certinho? Júnior por aqui. Hoje num vídeo diferente. Eu vou mostrar uma coisa meio inusitada pra vocês, tá? Semana passada eu gravei o vídeo do Senhor dos Anéis, do episódio 4, tá? E aconteceu um fato bem interessante, acho que vocês vão dar muita risada. Geralmente quando a vai gravar ou vai fazer alguma coisa, por eu ter uma internet melhor, eu sempre hosteio ou o jogo ou a chamada no nosso programa de gravação. E como o pessoal ainda ficou conversando, eu deixei aberto, tá? E eu simplesmente mutei o meu microfone e baixei o volume pra ninguém me escutar e pra mim não escutar eles também quando eu estivesse fazendo outra coisa. Aí chegou a hora de eu gravar pra vocês, né? E eu, ah, vou chegar lá, eu sei que o pessoal tá conversando, mas eles não vão tá me escutando. Eu vou baixar o volume deles, eu não vou escutar eles e vou gravar meu vídeo normal, porque eu tenho que botar o vídeo no ar. Só que eu me esqueci que no momento que eu desmuto meu microfone, eles escutam. Eu só pensei que eu ia cortar o canal deles, porque quando eu vou fazer uma gravação, eu consigo separar o volume do jogo, eu separo o volume... o volume do jogo, o volume do meu áudio e o volume do chat, tá? E eu falei, ah, o que que eu faço? Eu vou deixar o meu jogo e o meu volume e tiro fora o canal do áudio do chat. Só que eu esqueci que eles iam tá me escutando enquanto eu estivesse falando, porque eu ia tirar do mute o microfone. Só que aí estavam junto Dona Ramiuki e seu Guil Vinícius. E eles começaram a aprontar em cima. Primeiro eles se assustaram, eles achariam que iam tá me atrapalhando a gravação, tá? Só que não. Eu, como eu falei, eu tava com o volume deles no mínimo, eu não tava escutando eles, mas eles estavam me escutando e isso resultou num vídeo, tá? Que eu não publiquei semana passada, que eu não tive nem tempo. Como eu gravei poucas horas antes de poder botar no ar, eu não cheguei nem a ver o canal de áudio deles, eu simplesmente vim correndo pro computador, pra poder botar o vídeo no horário certo, aí eu botei o vídeo, eu falei com a minha faixa de áudio, com a faixa de áudio do jogo, tá? Aí depois eu fui ver a faixa de áudio deles e eu achei que ficou muito legal. Então, eu vou tá fazendo um vídeo extra hoje, mostrando como ficou a gravação, como ficou a reação deles inicialmente de se assustarem e depois a trollada deles em cima do meu vídeo, tá? Espero que vocês gostem, se gostarem, não esqueçam de dar aquele like que vocês sempre dão, de compartilhar o vídeo, isso tá me ajudando muito na divulgação, muito obrigado a vocês e aproveitem também e passem no canal da Rama, passem no canal do Guil, que agora tem um canal, tá faltando fazer vídeo, né, seu Guil? Faz vídeo! E confira os vídeos dele também, tá? Vamos lá! E aí, gente, tudo certinho? Júnior por aqui? Mais um vídeo, Minecraft na Terra-média. Opa, tem uma galinha aqui na minha frente. Bom, estou aqui na frente da Casa de Hobbit, onde eu acabei o episódio passado, coloquei o Shadowfax aqui atrás de mim, tá? Eu queria ter feito algumas coisas essa semana, mas foi uma semana corrida, não consegui fazer nada, eu queria já tentar começar a construir uma casa numa dessa, pegar alguns minérios, mas realmente não deu. Como vocês devem ter vindo no decorrer da semana, eu coloquei os tutoriais de como vocês instalarem esses mods aqui, tá? Se quiserem jogar, é só clicar no tutorial aí, eu fiz um tutorial na terça ou tutorial na quinta? Fiz em duas partes, tá? Ficou bem bacana, confiram lá depois. E eu acho que se vocês não viram ainda, saíram atualizações de mods. Atualização do Damage, atualização do Ingame Info e atualização do próprio Senhor dos Anéis. Eu vi que foram adicionados novos biomas, algumas coisas novas, tá? Eu estava até testando, tinha dado um bugzinho antes que não conseguia nem subir e descer do cavalo, agora está tudo ok. A única coisa que eu fiz do save de lá pra cá foi entrar, entrar aqui, eu coloquei minhas coisas aqui no baú, tá? Tinha um baúzinho aqui, porque eu quero buscar aquelas coisas que eu deixei no meio do caminho, tá? Antes que dê problema. Então vamos... Vamos... Pula isso aqui, cavalo, tu consegue? É o Shadowfax. Eu tinha posto lá... Ó, já vai amanhecer. E o Júnior esqueceu o Skype ligado, ele não deve estar me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, é porque ele não nos ouve, mas... Mas ele esqueceu o Skype ligado, e a gente está ouvindo ao vivo a gravação dele, enquanto ele grava, tá bom? Ah, eu deixei pra lá o... Júnior é um bobão. O meu baú, então vamos pegar o baú. Tadinho! Pra gente ver o que... Ó, tem uma borboleta aqui, eu não lembro dessas borboletas... Júnior é um bobão. O que eu vi na descrição do mod, tiveram várias mudanças, tá? Entre elas, foram adicionados biomas novos, tá? Então, devemos conhecer coisas novas. Tiveram biomas novos, tiveram inimigos novos, tá? Então, isso me deixa um pouco mais confuso... Cuidado com as facas. Pra saber o que fazer nessa série, tá? Como eu disse, eu queria ter feito uma coisa, uma casa aqui antes, tá? Mentira! Mas realmente não deu, eu tô gravando esse vídeo, vocês podem ver ele pelo horário, são 6h20 da manhã, hoje já é sexta-feira. Ou seja, o vídeo tem que proar daqui a pouco. Então, eu vou ter que gravar isso aqui, editar, ainda enviar pro YouTube. Depois comer pizza. É corrido, gente, vocês acham que é fácil, mas não é, não. Quando ele editar, ele vai ver que saiu a nossa voz e... Então, eu queria ter feito algumas coisas, eu queria ter minerado, minha casa de hobbit aqui embaixo. Mentira! Eu queria ter minerado, não minerei, então... Bom, tem que fazer tudo... Tudo de novo. Tudo de novo, não, mas... Ao vivo aqui pra vocês, tá? Espero que não fique meio chato, porque a gente tá aqui ouvindo. É sem de luz. É sem de luz. Tem muita coisa aqui que eu posso deixar, eu quero levar minha etiqueta, eu quero tentar botar nome no meu cavalo. Tudo mentira. Eu vou levar essas flechas, eu vou levar comigo madeira eu já tenho, pedra eu já tenho, pepito eu posso deixar, osso eu levo. Pega cachorro. Ó, isso aqui eu posso deixar, osso de orque mistura com aqueles... Pepino, pepino. É um baú, né, Júnior, é só tu fazer um baú de outro aqui, tu pode deixar mais coisa. Isso aí, Júnior, seja desperto. Eu não preciso levar tanta coisa, eu quero comida, ninguém merece sair numa jornada sem comida. É pizza, é pizza. É bom, vou levar uma casa, um table, vai que eu ache alguma coisa que eu precise, eu vou levar meu relógio pra saber que horas são, vão levar esse peixinho dos hobbits que tava aqui, e um baú de água que nunca é demais, né? Tu acabou de dizer que era seis e meia. Então, pode deixar a pólvora que eu não quero. Faz uma TNT, explode tudo. Não, leva as flechas, vai que eu pegue um arco. Bota fogo neles. É. Eu quero ver se eu acho uma bigorna pra botar o nome do meu cavalo. Eu quero, antes de fazer alguma coisa, eu quero tentar mostrar alguns biomas novos pra vocês. Tem fogo? Pô, cara, tu é o rei dos cavalo. Eu não. Eu quero tentar achar alguns biomas novos pra mostrar pra vocês. Aí nós vamos ver depois o que que nós vamos fazer dessa série, tá? Eu tenho que traçar alguns objetivos, tá? Explodir tudo no final é bom. Então, eu não sei o que fazer. Isso, põe fogo em tudo, mata os hobbits. Mas ainda temos tempo pra ver o que é isso. Eu lembro que lá pelo lado de Gondor, eu tinha um bioma daqueles de montanha, tá? Que é o Misty Mountains. Só que pra mim andar de cavalo em montanha, aí eu tô ferrado, porque olha a altura daquela encrenca. Ah, tem um hobbitzinho, ó. Depois, quando eu morre, reclama. Eu não vou ter como passar isso aqui de cavalo, sem condições. Explode tudo. Então, vamos ver o que que eu, se eu consigo, ó, tá cheio de borboleta aqui. Eu não lembro dessas borboletas antes. Peguei o meu borboleto. Opa, aqui é alto. Não, vamos dar dano no meu cavalo, né? Não mata o Gil, rei dos cavalos. É de pano. Gil, rei dos cavalos. O que é isso? Churiço. Ovelhas. Cuidado com a ovelha, ela pode te assassinar. Ela explode, ela explode. Deve ser. Bom, não sabemos também o seguinte. Como eu falei, atualizou o mod, tá? Então, foram adicionados novos biomas. Eu não sei se pode acontecer de gerar esses bugs. Eu acho que tem coisa do Matheus aí. Eu ainda estou no condado. Eu não troquei de bioma. Tá, então... Olha lá. Aquele é o bioma do... Opa, isso aqui é alto. É o bioma dos elfos. Mas não dos elfos malvados. Dos elfos bonzinhos. Soldades, elfos amadidos. Não, Gil. Deixa eu ver por onde eu vou atravessar. Desculpa, Juju. É, Juju, você é bobo. Esqueceu o Skype de gato. Eu não quero dar dano no meu cavalo. Eu não quero ter que descer isso aqui. Não desce, explode tudo. Não tem a de aranha, não. Ninguém merece que a preço tem a de aranha, né? Ninguém mesmo. Eu acho que eu consigo descer devagarinho aqui. Mas é melhor. Ou não. É, eu gosto mais da minha aranha. Gente, mais um bioma. Olha os elfos aqui. Eba, um bioma novo. Uma flechada que nem teu primo, né, Mala? Esse é o Elu. Elu? Eu tinha que ter... Elu. Tem mais um elfo aqui na frente. Elu. Eu tinha que ter... Tem umas casas de elfos assim em cima das árvores. É bem legal esse bioma, né? Eu gostei bastante no meu primeiro que eu vi. Elen... Uê! Tem uns nomezinhos. Um pior que o outro. Vamos ver quem é esse aqui, ó. É o Nelas. Eu gostei bastante desse bioma. Tinha uns bichinhos legais. Tinha umas folhas caindo. Olha, ele tem umas faixas azul. Coisas explodindo, coisas pegando fogo. É bem diferente. Legal, legal. Eu só tinha que ter... Um... Uma corda. Tá? Pra mim poder amarrar meu cavalo. Quando eu chego... A borboleta deixa rastro. De merda. A borboleta deixa rastro. Purpurina. Purpurina. Então, como eu tava dizendo, eu tinha que ter uma corda pra eu poder amarrar meu cavalo. Quando eu chego nesse lugar, eu quero conhecer. Eu não quero ficar de cavalo o tempo todo. Só que se eu soltar meu cavalo... Vai que meu cavalo foge. Não... Verdade. Vai que uma ovelha ataca ele. Não acontece. Creeper também. Vai que meu cavalo foge. Eu não posso ficar sem cavalo. Ainda mais esse cavalo que eu demorei tanto pra achar o cavalo branco que eu queria, né? Mentira. É grande esse bioma. Racista. Temos muitos elfos por aqui. Então, vamos já deixar uma coisa pra vocês. Eu vou ter que fazer uma casa em algum lugar. Exatamente. Eu tô dando volta. Exatamente. Eu tô quase voltando. Eu tenho que ir pro lado oposto da minha casa. Eu tenho que ir pra lá. Eu tenho que construir uma casa, tá? Eu tenho que me situar. Então, como eu falei pra vocês, eu quero mostrar alguns biomas diferentes e escolher um lugar pra mim fazer minha base. Aqui temos mais um... mais um condado, tá? Tá, então eu vou seguir pra frente. A minha casa é pra trás. Então, vamos seguir pro lado oposto e ver o que nos espera lá na frente. Tá? Porque eu tava falando daquela montanha quadrada lá. Eu não sei se em função da troca, da atualização do mod, pode acontecer de gerar bug de criação de mundo, tá? Então, vamos ver como vai ser. É, aí uma tem que parar de trabalhar no Minecraft. Nós temos coisas novas, não. Eu queria jogar com a versão 11, eu queria jogar com a 12. Isso mesmo. Eu espero que não fique feio visualmente. Não vai. Tá bonito. Eu gosto de construir montanha. Temos uma caverna. Eu tô louco pra começar a explorar, só que antes de explorar, eu queria conhecer coisas novas. Novas experiências, né? Ó, temos aqui, ó. Legal fazer uma casa naquele meio também. Então, dê ideias do que vocês querem que eu faça, tá? Explodar tudo. Se mata. Explode tudo. Põe fogo na floresta. Bate todo mundo. Esse é o problema de ter um cavalo numa montanha. Mata pessoas. É complicado a gente descer. Não é não. Tenta de novo. Eu não quero ir me atirar de suicida e que eu não quero machucar meu cavalo. Mas vamos pra lá. Lá do posto de onde nós estávamos. Vamos ver o que a gente tem lá pra frente. Um creme, meu Deus do Deus. Tem um rio que o cavalo não vai atravessar. Cuidado que o ovelha assassina. Droga. Como é que eu vou passar isso aqui? Droga. Como é que eu vou passar isso aqui? Só tem pônis do condado, cheio de porco. Se eu precisar de comida, eu já sei onde posso ir. My little pony. My little pony. Vamos tentar achar um lugar mais estreito nesse rio que eu possa pular. Pula, pula, pula. Vamos contornar isso aqui. Vamos contornar. Hoje é episódio de exploração a cavalo. O cavalo adora explorar. Ah, vai dizer que eu não vou ter onde passar. Não, vai pelo lado. Pega a esquerda. Aí, ó. Passa por aí. Vamos que tu pula. Vamos que tu pula. Até o rei dos cavalos. É, o Gil é o rei dos cavalos. Ah, me veio dano. Me veio dano. Tá, mas tamo inteiro. Tamo inteiro. E esse jojo. Exatamente. Como é que se eu passar pra lá, vai ser dois problemas. Um pra passar e outro pra voltar depois, né? Que eu vou sofrer pra voltar também. Ai, ai, ai. Vamos lá, cavalinho. Tu consegue, Juju. É, no meio do caminho havia uma pedra. Uma pedra bem grande. Então, eu vou fazer o seguinte. Explode a pedra, Juju. Explode o TNT a pedra. Vamos voltar lá pros elfos. Já está anoitecendo. Eu não sei como funciona o spawn de mobs normais aqui. As ovelhas são assassinas. Exatamente. Spawn ou não. Pelo que eu vi da outra vez, não. Eu não vi esqueleto, não vi creeper. Eu não vi essas coisas tudo. Tá. Vamos aqui. Aqui é um bioma diferente. Grey Mountains. Essa aqui eu não tinha visto. É novo pra mim também. Nunca vi também. Vamos ver o que nós temos. Opa! Opa! Que bicho é aquele? Aqueles azuis, os lobos lá dos orques. Mata eles, isso. Pronto. Vai atacar meu cavalo só, tu vai ver. Vai morrer. Explode ele. Ah, é. O que é o rei dos cavalos. Vamos descer aqui. É, cavalgar na... Opa, tem orques. Mata ele. Tem os orques aqui. Tem arqueiro orque. Mata tudo. Meu cavalo tá ali. Eu vou matar esse cavalo. Ó, já tá quase morrendo. Tá nevando. Que legal. Ó, Yuki. Se vocês não sabem, gente, Yuki com um U só é neve. Em japonês. Em japonês, exato. Não consigo comer. Será que é porque eu tô em cima do cavalo? Sim. Eu acho que é porque tu... Vamos andar agora com neve na tela. Acho que tu só sabe comer pizza, Juju. Se tu soubesse comer outras coisas. Que legal. Que legal. É, viu só, gente. Quer fazer um troço bonitinho. Opa, tem mais um bicho aqui. Não deixa ele comer tua pizza. Juju, o que tá acontecendo aí? Ah, não. Sai pra lá. Mas não, não, não. Vou fugir de vocês que eu tô quase sem vida. É, isso aí, Juju. O que vocês estão fazendo aqui? Não tem esqueleto, não tem creep, mas tem esses bichos aqui. Vou botar lá pros elfos. Mas tem que explodir tudo igual. Vou botar lá pros elfos. Vou botar lá pros elfos. Tá, e depois o que você vai fazer? Aqui não tá nevando. É melhor. Mas a neve é legal, Juju. E eu tenho que comer. Por que que eu não consigo comer? Porque não é pizza. Tu só sabe comer pizza. Por que que eu não consigo comer? Vamos desmontar. Tu só sabe comer pizza e tomar Coca-Cola? Tordinho. Minha fome já tá. Tá regenerando. Tá nevando, gente. Eu não queria ter que ficar aqui. Eu trouxe a minha cama? Trouxe. Será que se eu soltar meu cavalo aqui, o cavalo vai fugir? Eu acho que o cavalo vai dormir na tua cama. Eu não queria fugir. Ah, entendi. O cavalo dorme na tua cama e tu foge. A gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fugir. Pra outro lugar, baby. Vamos fazer uma ação pra mim aqui. Do lado dos elfos. Eu só espero que meu cavalo continue aí. Continua. Ótimo. Ele não vai. Ele vai fugir porque ele também quer pizza. De volta à nossa aventura. Eu peguei minha cama? Não. Esqueceu da cama. Pronto. Vamos lá para as montanhas de pedra. Montanha de tijolo. Cuidado. Explode tudo. Vamos tentar. Tentar? Vai tentar o quê? Vamos tentar contornar. Ixi. Ixi. Sanduíche, isxi. Gama novo. Dead marshes. Olha as árvores. Tudo morta. Incrível. Lembra aquela torre lá do Saruman. As árvores somos nós. Ele estava destruindo a floresta dos Ents pra fazer a torre dele. Cena de devastação é ruim, né? Não. Não é. Interessante esse bioma. Só não é se a devastação for feita de TNT e fogo. Legal essas árvores caídas. É isso. É, a bela não, mas é legal para numa dessas tentar conscientizar. É, Juju. Aí tu vê esse lugar tão bonito, cheio de árvores, tu vê aquele negócio tudo devastado. É um lag agora desgraçado que eu quase caí do penhasco. Cuidado. Mas vamos lá. Pelo menos eu acho que eu vou conseguir passar por aqui. Tem certeza? Vamos cavalgar mais um pouquinho. Ainda estou em Grey Mountains. Montanha cinzas. Eu tenho que dar comida para o meu cavalo. Senão ele vai ficar com fome. Eu não sei se eu tenho pão. Ele quer pizza. Tem uma maçã dourada. Uma maçã dourada eu queria deixar guardada. Eu tenho que achar trigo. Tem lava lá. Sim, trigo para fazer pão. Será que a rama está por lá? Pão da pizza. E lava é bom. Que troço doido. A massa da pizza. Pão é fruta. Pão é fruta. Então a pizza é feita com frutas. Tá, eu vou andar de cavalo aqui em cima. Isso aqui para mim cair e morrer é um abraço. Se pizza é feita de pão e tem tomate, então é só de fruta mesmo. É. A pizza é feita de pão? Não. 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 Eu não faço que ele atravessar a montanha de cavalo, né, Jú... Ops. Ops. Né, Júnior? Opa, calma aí, tá? Calma aí, cavalinho. Calma aí, cavalinho. Calma aí, cavalinho. Calma, cavalinho. Calma, cavalinho. Calma. Com calma. Com calma. Estou em Grey Mountains ainda. Montanha cinzas. Em cima de uma montanha de cavalo. Isso é a melhor coisa que vocês poderiam estar fazendo no jogo, tá? Não façam isso. Tá bom, não faço. Olha o tamanho daquelas árvores, que legal. Que enorme. Além de não fazer isso, nunca rostei uma calda Skype e esqueça de desligar, sabe? É, nunca esque... Lembre-se sempre de desligar o Skype antes de começar a gravar. Porque tu pode ter esquecido só de multar o Skype, mas pode estar saindo na gravação. Calma, cavalinho. Aguenta, aguenta. Aguenta. Aguenta, aqui a gente consegue descer, eu acho. Pelo menos o dano vai ser pouco. Eu acho que quando ele vem, se sair, realmente... Gente, nunca subam uma montanha de cavalo, tá? Ele vai ficar muito puto. Nunca subam uma montanha de cavalo. É, o Junior vai ficar muito puto. A não ser que ele... Se ele publicar esse episódio... A não ser que ele... Tem que alimentar ele. É porque ele achou engraçado. É, dá like pra nossa participação sem ele saber. Que legal, eu gostei. Vamos pra lá. Ih, Juju, desculpa. Ah tá, agora vai ter um rio, né? Desculpa, mas só como a gente é. A gente é troll. Sim. Nossa, vocês estão de sacanagem. Sim. Nós temos, temos sim. É uma penhasa com o rio embaixo. Mas eu acho um lugar legal, eu não consigo descer. E deixa o Skype ligado com a gente. Vocês estão de sacanagem. Olha só. O que? Olha os entes. Lembra do filme? Os entes? Nas árvores? Que bonito. Não, não lembro. Olha os entes. Os entes, o que que são isso? Ah, com barbicha e tudo. Bicha? Que barbicha legal. Bicha? Então eu tô na floresta... Tá, Fangorn, tá certo? É a floresta dos entes. Não. Não. Aí eu tô preso aqui nas folhas. Sim, ferrou. Eu tô de cavalo. É, tu sabe disso que não dá pra... Tu também, tu gosta de complicar, né? É, tu gosta de complicar. Adoro. Vou pegar o cascalho, vai. Como é que eu vou passar pro lado de lá? Explodendo tudo. Eu tô vendo que minha jornada tem que ser a pé, não a cavalo. Se eu passar por aqui, o cavalo vai ficar... Ah, nós vamos ficar brigando pra atravessar isso aqui. Eu não vou poder atravessar. Ah, eu queria ver, mas olha que bonita a floresta. Explode tudo. Nossa. Gostei. Eu também. Olha lá que legal. Olha lá que legal. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Vamos pôr uma vista aqui de cima. Legal, gostei dessa floresta. Você atira. Gostei dessa floresta. Bom. Vimos os negócios do Grey Mountain. Vimos os elfos. Vimos os elfos. Vimos aqui as árvores, que não são árvores, que são ainda. As árvores que não são árvores, somos nós. Deu pra explorar bastante coisa, tá? Muita coisa. O negócio é o seguinte. Agora nós temos que dar um rumo pra série, tá? Eu acho que tu tem que explodir tudo. Como eu falei, a minha ideia era parar em algum lugar. Ah, deixa um arco bêbado lá. Não vou mexer com ele. Bebe também. Eu queria parar em algum lugar e estabelecer uma base. Vai mais montanha, né, gente? Senão aprende. Mas não tem pra onde eu voltar. Eu tenho que passar por montanha. Eu queria estabelecer uma base e começar a jogar. Eu queria minerar. Eu queria ver o que tem de minério novo. É, eu também acho que é bom. Só que eu preciso escolher um lugar. Eu gosto de construir montanha, apesar de não ser uma coisa fácil de se construir, tá? Então, o que vocês acham que fica melhor? Faça uma casinha lá junto com os hobbits. Faça uma casinha na árvore lá junto com os elfos. Casa na árvore, divertido. Faça uma construção na montanha com uma vista bonita. Também ia ser bom. O que vocês querem ver? Eu quero ver tu explodindo tudo, na verdade. Mas já que tu quer fazer uma casa... Vocês querem que eu dê pra série? Ai, eu sabia que eu não podia ir tão rápido. Tudo bem. Desculpa, cavalinho. Vamos voltar lá pros hobbits, que lá tem trigo. Eu faço um pão pra ti e tu vai te regenerar. Isso, pizza. Mas gostei. Muita coisa nova. Eu também. As borboletas de purpurina. Muito legal, gostei. Tá faltando a gente ver ainda os troll. Tá faltando a gente ver ainda os anões, tá? Ah, mas troll tem no YouTube todo. Só que o problema é... Eu não sei se fica cansativo... Fica não. Eu fazer tudo isso jogando. Fica não, Jojo. Ou se eu simplesmente vou jogando fora... E mostro... Começo... Esses elfos aqui são meio sacana. Eles vão pegar na flechada aquela vez, né? Mata eles. E conversar com eles na boa, os caras não estavam nem aí pra mim. Ou se vocês querem que eu jogue, comece a gravar mais pra frente, tá? Então deixem também um comentário. E lembre-se que o Júnior não pode esquecer de... De... Bom, por hoje vamos voltar então lá pra nossa casa de... De jogar o Skype antes de gravar. Né? Porque é o Júnior... De Hobbit, tá? Então tá faltando, pelo que eu lembre... É ver o negócio dos anões. Existe o Iron... Iron Hills, Iron Mountains, um troço assim. Montanhas de ferro. E existe o bioma que tem os trolls. Troll tem no YouTube todo. Então... Não sei, não sei. Eu também não sei. Antes de fazer alguma coisa, mostrar isso tudo pra vocês, tá? Então, provavelmente no próximo episódio eu devo sair pra explorar. Eu não sei. Eu queria ter pelo menos uma cordinha pra amarrar o cavalo. Pra poder dormir com segurança, tá? Então eu não sei se eu volto pro mundo normal, saio da Terra-média, tento achar um slime pra mim poder fazer uma corda pro meu cavalo, ou se eu saio pra explorar a pé. Só que se eu sair pra explorar a pé, eu acho que vai ser uma coisa demorada, tá? Mas não sei. Como eu falei, deixem seus comentários. Tá, eu vou comentar. E a gente vê o que fazer. Tá. Vamos parar aqui. Tá bom, gente. Vamos parar aqui. Não vou nem desmontar. Vamos ficar aqui em cima. Em cima do meu cavalo. Em cima do cavalo. Tá. Tá. Vai anotecer daqui a pouco. O sol tá se pondo lá no leste. Tá, gente. Obrigado pra quem assistiu o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu também acho. Quem gostou, clique no gostei aí embaixo. Rapidinho. Isso tem ajudado muito. Obrigado a todo mundo. É, clica no gostei. Vamos lá, e te dar o vídeo também no Facebook. Na divulgação. Essa trollagem também, tá? Vale lembrar que hoje da noite, oito da noite, teremos uma live. Lá onde vamos fazer o sorteio do Creeper, que eu tinha comentado, tá? Eu sou, a gente é os primeiros a saber da live que eu... Eu tinha falado pra vocês fazer um servidor entendido, pra vocês poderem tentar entrar. Não sei se vocês querem que eu jogue lá. Se vocês querem que eu continue jogando aqui o Senhor dos Anéis ao vivo, mostrando pra vocês. Ao vivo, ao vivo, ao vivo, live, live, live. E eu tenho que ir lá de uma vez, já são seis e quarenta e cinco, eu tenho que editar esse vídeo e mandar pro YouTube, senão dez e meia hoje não tem vídeo. É isso aí, Júnior. Tá, gente, muito obrigado. Até mais, gente. Valeu. Não esqueçam do like, do favorito e de compartilhar o vídeo. E nos vemos hoje à noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.